Eu me entreguei Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de fogo, disse sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor A japa da sofrência Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de fogo, disse sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Canta comigo, vai! Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Faz isso não, pai A japa da sofrência Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero andar demais Você fica milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, mar caído Você fica milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, mar caído Vai! Faz isso não, pai! Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, mar caído Você fica milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, mar caído Você fica milu, 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 me iludindo E eu fico nu, fico nu, mar caído É a chama da sofrência! E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo A chama da sofrência! Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você beijo Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no seu beijo E sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus Fica com Deus E de vez em quando, boa noite E sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no seu beijo E sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Se ela não voltar Eu mudo de interesse Vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio Para me curar Desse mal de amar Aqui estou Sentado nesse par Com a cabeça quente No peito o coração Está cansado de apanhar Pensando nela Esqueço até o meu nome Os meus amigos falam Sou outro homem De copo em copo A saudade dela me consome Os dias se passam E eu tento esquecer Não dou nada bem Tá difícil viver Sou apaixonado Nero boy Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço E vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio Para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Se ela não voltar Eu mudo de endereço E vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio Para me curar Desse mal de amar A japa da sofrência Arrocha o menino A de produções Os dias se passam Os dias se passam E eu tento esquecer Não dou nada bem Tá difícil viver E eu tento esquecer Sou apaixonado Se ela não voltar Se ela não voltar Eu mudo de endereço E vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio Para me curar Desse mal de amar Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto no breu De embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Não mata essa sede Sede que é de nós Com a LCD Amor Eu só quero o seu bem Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto no breu De embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Não mata essa sede Sede que é de nós Ajuda eu aqui Me deu uma tolteira Trás uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Trás água com açúcar E já me sentir assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo E tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser fiel estrago E o peito tá doendo E tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser fiel estrago Ajuda eu aqui Me deu uma tolteira Trás uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Trás água com açúcar E já me sentir assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo E tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser fiel estrago E o peito tá doendo E tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser fiel estrago Contato para shows 7598193 1481 AD Produções E essa vai para todas As perfeitinhas Especialmente Para minha produtora Estourada Adeia Perfeitinha Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa mulher Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis do pé Ela tem um brilho Que brilha Mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Essa é a nova moda do Arrocha A chapa da sofrência Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis do pé Ela tem um brilho Ela tem um brilho Que brilha Mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar É chamada a sofrência É chamada a sofrência E tá mandando esse olhinho Por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status Tá valendo o quê? Cê quer por meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver Eu trair meu bem Nananinei vem Igual ela só uma Igual você tem Igual você tem Esse olhinho Esse olhinho Esse olhinho Esse olhinho Por quê? Cê quer ver Chega de querer brincar com o meu coração Chega de querer brincar com o meu coração Pois não sou boba não Nessa sua história de quem ama eu não caio não Eu não sou objeto Eu não sou objeto Eu sou mulher Eu tenho sentimentos E todo mundo sabe E a sua atitude Sabe qual foi Me deixa aqui sozinha A gente conversa depois Será que existe outra maneira de se apaixonar Se se arriscar Será? Será? Que palavras ao vento causam mesmo sofrimento Alguém que só quer amar Será? Seja lá o que for Será? Boa LCD Matheus Salles Aquele abraço A D Produções Chega de querer brincar com o meu coração Pois não Pois não sou boba não Nessa sua história de quem ama eu não caio não Eu não sou objeto Eu sou mulher Eu tenho sentimentos E todo mundo sabe E a sua atitude Sabe qual foi Me deixa aqui sozinha A gente conversa depois Será? Será? Que existe outra maneira de se apaixonar Se se arriscar Será? Que palavras ao vento causam mesmo sofrimento Alguém que só quer amar Será? Que existe outra maneira de se apaixonar Se se arriscar Será? Que palavras ao vento causam mesmo sofrimento Alguém que só quer amar Será? Será? Seja lá o que for Será? Arrocha o menino! Arrocha o menino! Arrocha o menino! Arrocha o menino! E vem comigo... Essa nova moda do Arrocha A Xabal da sofrência! Faz isso não pai! Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela beijudinha só você que tinha Né, com oitinha Aquela beijudinha só você que tinha Aquela beijudinha só você que tinha Aquela beijudinha só você que tinha Vê, minha delicinha, dança comigo É a japa da sofrência Arrocha! Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha 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 Aquela beijudinha só você que tinha Aquela beijudinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Tem alguém aí precisando de amor? Fala com a chapa! Tem alguém aí precisando de amor Se tiver falar pra mim Pode vir buscar que eu dou É que o dono do amor que eu tenho no peito Fui embora e deixou todo esse amor pra trás Olhou nos meus olhos sem um pico de respeito Falou só quero a casa, o carro e nada mais Olha quem desgrama Ele se foi e me deixou durar na lama Só sobrou pra mim esse amor no coração Quem quiser pegar pode levar que eu quero não Olha que desgrama Ele se foi e me deixou durar na lama Só sobrou pra mim esse amor no coração Quem quiser pegar pode levar que eu quero não Olha que desgrama Olha que desgrama véi Faz isso não pai 7, 5, 9, 8, 1, 9, 3, 14, 8, 1 Até produções Tem alguém aí precisando de amor Se tiver falar pra mim Pode vir buscar que eu dou É que o dono do amor que eu tenho no peito Fui embora e deixou todo esse amor pra trás Olhou nos meus olhos sem um pico de respeito Falou só quero a casa, o carro e nada mais Olha quem desgrama Ele se foi e me deixou durar na lama Só sobrou pra mim esse amor no coração Quem quiser pegar pode levar que eu quero não Olha que desgrama Olha que desgrama Ele se foi e me deixou durar na lama Só sobrou pra mim esse amor no coração Quem quiser pegar pode levar que eu quero não Vai Faz isso não pai Olha que desgrama véi Eu fiz de tudo por você E você me trocou por outra Sei que só pra me ver sofrer Botou uma foto dela dando beijo na sua boca Mas não é a primeira vez Que prefere ser meu ex Fica um tempinho longe de mim Depois sentir saudade, se arrepende do que fez Mas agora vai ser tudo diferente Você brincou demais com o amor da gente Quando me procurar vai ver na minha reação Tá tudo combinado com meu coração Vai pedir pra voltar eu vou dizer Nananina não Nananina não Tá tudo combinado com meu coração Vai pedir pra voltar eu vou dizer que não Nananina não Nananina não Tá tudo combinado com meu coração Vai me procurar eu vou dizer que não Eu fiz de tudo por você E você me trocou por outra Sei que só pra me ver sofrer Postou uma foto dela dando beijo na sua boca Mas não é a primeira vez Que prefere ser meu ex Fica um tempinho longe de mim Depois sentir saudade, se arrepende do que fez Mas agora vai ser tudo diferente Você brincou demais com o amor da gente Quando me procurar vai ver na minha reação Tá tudo combinado com meu coração Vai pedir pra voltar eu vou dizer que não Nananina não Nananina não Tá tudo combinado com meu coração Vai pedir pra voltar eu vou dizer que não Nananina não Tá tudo combinado com meu coração Vai me procurar e eu vou dizer que não Tá tudo combinado com meu coração Vai pedir pra voltar e eu vou dizer que não Nananina não Nananina não Tá tudo combinado com meu coração Vai me procurar e eu vou dizer que não Faz isso não, pai! Eu não disse pra você que eu não ia voltar? Nananina não Nananina não